A CIDADE NO BRASIL O município de Famalicão voltou este sábado 25 de março a associar-se ao Apagão Mundial da Hora do Planeta. A iniciativa simbólica é promovida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses em parceria com o Fundo Mundial para a Natureza, WWF, com o objetivo de sensibilizar e alertar a população para os efeitos da crise climática. Verdadeiramente esta é a melhor forma de acabarmos esta semana dedicada ao ambiente que começou na passada segunda-feira com um encontro da Ecoescolas onde contámos com mais de 1.400 alunos na Quinta Pedagógica de Bairro e esta é uma boa forma de terminar esta semana que dedicámos ao ambiente e de facto aqui uma hora sem luz nos passos de conselho que nos permitem aquilo que nós pretendemos que as pessoas façam durante esta hora uma reflexão sobre o estado do planeta para que mudemos comportamentos e possamos devolver ao planeta a sua originalidade, que é aquilo que precisamos. O tempo não ajudou, está fresco, este pequenino podia ser alargado e ainda assim não deixou de se realizar? Não. Este é um momento importante que o município quer participar, é um momento que queremos que fique para a posteridade e, portanto, independentemente das condições climatéricas, olha, é um bom sinal daquilo que são as alterações climáticas e nós estamos aqui para dar o corpo às balas e para tentar ultrapassá-las. Portanto, independentemente das condições climatéricas, estaremos cá sempre para lutar pelo ambiente. Entre as 20h30 e as 21h30 e à semelhança de outras cidades mundiais, o Famalicão desligou as luzes de alguns dos locais mais emblemáticos da cidade, como o Edifício dos Passos do Conselho e Jardim Envolvente. A iniciativa ficou também marcada pela realização de um piquenique noturno de alerta para o consumo de alimentos sustentáveis.